Aniversário do Correia hoje, vai ser comemorado assim, o ronco do motor do caminhão, mas a gente fez o que pôde, né? Vamos ter lasanha, pra gente comer aqui, um bolo, um lambrusco italiano e uma tabinha de frios, né? Vou mostrar a lasanha. Olha, lasanhazinha assada e daqui a pouquinho nós já cantamos parabéns Correia. Enquanto isso Correia tá lá fora, ó. Correia, tá ficando velho, 52, os cachorros tá onde? Ó lá, lá do outro lado da bomba. Ferra papai, ferra sol, ferra sol. Quem me perguntou pela lua, ó, a lua de volta, ó. As três de volta no caminhão, ó. Chiquinha. Hoje é aniversário do Correia, nós vamos jantar lasanha, porque a gente tá na Itália, meu pedaço, o pedaço do Correia. Correia, sua lasanha. Correia disse que gosta de lasanha, gente. Vai falar com você, né? Essa lasanha daqui não é lasanha não, mano. Isso aqui é massa com tomate, pelo amor de Deus. Falei, vamos levar pizza, vamos levar lasanha. Parece que tá comendo tomate. Comprou, agora tem que comer. Vou mostrar pra vocês como é que lava prato dentro do caminhão, ó. Água com limpa-forno, o viriz assim, ó. Passa o papel. Olha. Asco lá de fora. E o prato tá limpo com o armário. E o papel? No lixo. Tem música aqui dentro. Não vai fazer igual lá em casa, que vai bater no meu telefone. É. Olha, você que é um aniversariado, isso é que serve. Você acelou os copos. Os copos tá aí, né? Nem os copos chega, fogo. Não, vovô, você que fez tudo, por acaso. Nem os copos chega. Não enche, meu. Isso não é água, é pra beber de litro, não? É pra beber um litro, não vou deitar ele fora. É pra beber, este litro tem que beber hoje. Eu já botei o outro pra gelar, sabe? Parece que é um só. Porque esquenta. Não esquenta nada, eu vou ver esse rolo completo. Ei, mãe, boa noite. Cor de rosa é meu. Obrigado. Puta, que pariu. Tietinho. A nossa. E tem que falar, Valorão. Aqui tem focássia, queijo, mozzarela de búfala. Queijo, mozzarela de búfala. Olha. Eu sou eu que faço anos. Eu é que tinha que comer primeiro. É, se serve? Caralho. É pra pôr a tua velha e ir macendo. Correio, não tem como colocar do lado de lá. Você que chega pra perto. Mais um bocadinho pra aqui. Sim, agora é cedo. Vai cair. É. Ué, mamô. Calma ela, não comemos nós, né? Pega a lua. Mumu. I. O pai. Sol. Olha o minha sol. Onde é que está a minha sol? Carne. Mamãe, essa carninha, ó. Azeitona. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Aí estou bonito. Você pode acontecer nada. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Fecha aí do seu lado. Fecha lá. Não abre o tempo. Carne só. Eu também tenho que comer ali. Passa o rolê-papel pra cá, por favor. O pai não come. O pai não come. O pai não come. Tudo bom. Vamos embora. Vamos acender as velhas aqui. Vamos cantar parabéns. Você tem que ajudar, porque só tem eu. E já é muito. Bora, bora. Vamos cantar parabéns. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Cantam as nossas almas. Pro menino Correia. Uma salva de palmas. Aniversário do Correia. Correia, eu vou te dar a faca. Você vai cortar um pedaço de bolo. Vai dar um pedaço pra pessoa que você mais gosta. Toma. Toma a faca. Deixa eu virar aqui assim. É pra pessoa que eu mais gosto. É. Ai que vergonha o cara. Que vergonha por quê? É a pessoa que mais gosta. Vamos lá aqui. Passa pra cá que esse vinho é meu. Esse copo vermelho é meu. Tintinho. Pra nós. Grande ou por quê? Quem vai cortar o bolo é você. Não tem prato. Serve aqui em cima. Bota aqui. Não, serviu. Não é pra ti. Ah, é pra mim? Brincade. Não tem mais ninguém. É por você mesmo. Soca. Gente, não dá pra cortar mais fino, não? Não dá pra cortar mais fino, não? Dá pra cortar duas? Você quer um pedaço? Pedaço? Vamos pro parque pra me dar um pedaço. A menina já me come. Ah, é de morango. Vigia passou aí. O vitilho, ó. Ó, rodou, rodou. Ah, botão. Acabou o vinho. Acabou o bolo. Acabou a comida. Agora é hora de dormir. Fui. Acabou o bolo. 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 Obrigado.